Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aportes desse mês de novembro, né? O que eu comprei esse mês aí, quais foram os ativos que eu investi nesse mês de novembro. Resolveram cortar a grama aqui debaixo da minha janela agora, o vizinho resolveu fazer uma reforma aqui também, mas mesmo assim eu vou tentar gravar esse vídeo pra vocês, eu espero que o microfone consiga isolar aqui esses barulhos de fora. Se tiver um barulhinho aí no fundo, não se comode, por favor. Sou eu tentando gravar esse vídeo, apesar das circunstâncias adversas aqui do meu ambiente, beleza? Então, vamos nessa, falar sobre os aportes desse mês de novembro. Bom, e a primeira coisa a falar é o seguinte, eu vou citar alguns ativos aqui nesse vídeo, mas esse vídeo não é uma recomendação de compra. Eu adicionei esses ativos na minha carteira porque eu tenho uma carteira que eu montei pra mim, de acordo com o meu perfil de risco, na quantidade adequada que eu acho que tem que ter na minha carteira de cada um desses ativos, mas a sua realidade pode ser bem diferente da minha, então não encara esse vídeo como uma recomendação de compra, ele tem aspecto meramente educacional. Indo direto pro assunto do vídeo, uma coisa muito legal sobre os aportes desse mês é que eles vieram basicamente do caixa que eu consegui gerar através das minhas operações com opções, tá? Então teve esse caixa dessas operações com opções, teve um pouquinho de dividendos que esse mês foi melhor do que a média, né? Uma empresa pagou bastante dividendos aqui na minha carteira e isso gerou um caixa pra mim e um pouquinho ali, bem pouquinho mesmo, que veio de fundos imobiliários, né? Minha posição em fundos imobiliários ainda é pequena, então eles contribuem um pouco menos aí pro caixa que eu consegui gerar esse mês. Mas o meu ponto aqui é que o dinheiro que eu reinvesti na minha carteira esse mês veio tudo da minha própria carteira, eu não coloquei dinheiro novo no mercado esse mês de novembro, tá? Isso é uma coisa interessante, porque toda vez que a gente fala sobre construção de patrimônio, né? Construir uma carteira de investimentos, as pessoas pressupõem que você vai aportar todos os meses, né? E isso realmente é recomendável, tá? Que você consiga aportar com uma certa frequência ali. Mas a gente sabe que na vida real vai ter um mês ou outro ali que você não vai conseguir aportar, tá? Porque aconteceu alguma coisa que você não estava prevendo ou até um gasto que você previu, tá? E que você teve que fazer e aí que isso não vai permitir que você aporte. Vou dar o exemplo pessoal aqui da minha vida, mas os seus gastos podem ser bem diferentes. O ponto é que alguns meses você não vai conseguir aportar. No meu caso aqui, eu estou planejando duas viagens que vão acontecer num futuro próximo. Então eu preciso juntar um pouco de dinheiro pra poder fazer essas viagens. E além disso, esse mês eu paguei a inscrição de um certificado que eu estou tirando, que é o CFA, né? Um certificado bem longo pra tirar, demora alguns anos. E é internacional também. E essa brincadeira é um pouco cara. Então só de inscrição pra esse certificado eu já paguei 700 dólares agora, né? Nesse mês. Então isso com certeza vai impactar o orçamento mensal ali, né? 700 dólares é uma graninha interessante. Então juntando todas essas coisas eu acabei não conseguindo aportar dinheiro novo na minha carteira esse mês. Mas como a minha carteira é uma carteira que gera renda, né? Porque eu faço essas operações com opções, eu tenho ativos bons geradores de dividendos, de aluguéis, né? Como o caso dos fundos imobiliários. Mesmo assim eu consegui usar essa renda que a carteira gerou pra reinvestir na própria carteira. Pra mim essa foi a parte mais legal dos aportes de novembro. Eles vieram da minha própria carteira e não do dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. Inclusive se você gosta dessa ideia de ter uma carteira que gera rendas, que é aprender a fazer essas operações com opções, essas operações geradoras de renda com opções, eu tenho um curso barato, objetivo e didático sobre operações com opções. Operações desse tipo, geradoras de renda e geralmente bem mais tranquilas do que tudo que você vai ouvir falar sobre opções na internet. Se você tem interesse nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição um link pra você ir pra um vídeo em que eu mostro o curso por dentro, tá? O que que tem lá dentro do curso, o que que você vai aprender, etc. E aí se você se interessar, achar que é adequado e quiser investir em você, esse dinheiro, adquira lá o curso e entre na minha turma pra você aprender a fazer também essas operações. Bom, então vamos lá. O que que entrou, né, na minha conta esse mês, né? O que que, quais foram as operações que geraram renda, tá? Eu tive ótimas rolagens aqui, tanto de calls quanto de puts em Petrobras, né? Consegui rolar ali perto da linha do dinheiro, o que gerou um caixa muito interessante. Tive também vendas de calls e puts em outros ativos, como o Banco do Brasil, por exemplo. Foram operações bem simples esse mês, algumas delas operações estruturadas, né, de longo prazo e tudo mais, e algumas com a própria ação mesmo, aquelas vendas de call, vendas de puts simples, que eu falo bastante aqui no canal. Além disso, teve um recebimento de dividendo muito bom esse mês, né, bem acima da média do que eu recebo aí, e também teve o rendimento dos fundos imobiliários, que é uma parte pequena aí do dinheiro que entrou. Então foi basicamente isso que entrou na carteira. Só nessas fontes aí, né, que entraram de caixa, deu mais ou menos 1%, tá, do patrimônio que eu tenho investido. Então foi um caixa muito bom esse mês. Teve coisas extraordinárias aqui, né, como por exemplo, essas rolagens foram muito boas esse mês lá na Petrobras. O próprio dividendo esse mês foi muito melhor também. E eu encerrei uma operação estruturada também, o que gerou um caixa um pouco melhor também. Mas então o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Pegar esse dinheiro e reinvestir na carteira, né. O caixa entrou, eu vou pegar esse caixa e colocar na carteira de volta. Quais foram as movimentações que eu fiz na minha carteira agora em novembro? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o dinheiro que estava numa dessas contas remuneradas que eu tenho aí, né, dessas fintechs e tal, por um CDB que estava numa condição bem legal lá em novembro de uma dessas corretoras, né. Então eu peguei esse CDB, se eu não me engano era 200% do CDI que estava pagando. É lógico, né, essas condições não duram muito tempo e também geralmente você não pode investir um valor alto. Então tinha um valor máximo que eu podia investir nesse CDB. E esse CDB vai vencer ali no ano que vem. Então é um vencimento bem curto. Mas mesmo assim, né, fazendo a conta, tirando o imposto, tudo aquilo lá, ainda valia a pena comparado lá com a minha conta remunerada que eu estava tendo numa dessas fintechs. Então eu fiz essa migração, né. Mas é uma migração de uma mesma classe de ativos, digamos assim. Estava numa coisa que é meio que uma renda fixa ali, que é a das fintechs, e foi para um CDB, que é uma renda fixa também de uma corretora, tá. Então migrou na mesma classe, só uma rentabilidade um pouco melhor. E eu fiz mais dois aportes, tá. Dessa vez, esse mês, foi em fundos imobiliários. É uma classe de ativo que eu tenho pouco na minha carteira. Eu estou aumentando um pouquinho a exposição dela, aproveitando os bons preços que estão tendo no mercado recentemente, tá. E eu comprei dois fundos imobiliários em novembro, né. Um deles é um fundo de fundos, ou seja, um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários, tá. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens desse tipo de fundo imobiliário. Uma das vantagens é que ele já vem bem diversificado, né. Então esse fundo que eu comprei foi o Kizo11, né. É um fundo de fundos, ele segue uma carteira lá de 30 fundos imobiliários. É interessante, estava num preço muito bom, estava com yield muito bom e é diversificado. Então já fui lá, comprei aí, foi a maior parte do meu aporte esse mês. E também o outro fundo que eu comprei é um fundo ligado a terras agrícolas. É um fundo que chama Risa Terrax, né. Também está com yield muito interessante e é um fundo que eu já venho ouvindo falar há muito tempo, né. Eu já vi alguns vídeos dos gestores desse fundo explicando a engenharia financeira que tem por dentro lá do fundo, né. Como que eles fazem a estruturação financeira das operações dele. Pareceu muito, muito interessante, né. E é ligado num setor aí que é um pouco diferente, né. Terras agrícolas, né. Então, não é, não tem muitos fundos imobiliários nesse setor. E eu achei muito interessante nesse segmento, né. Desde que eu fiz o aporte aí durante o mês de novembro. Esses dois investimentos, felizmente, já estão no verde, né. Não que isso importe muito no curto prazo, porque eu não pretendo me desfazer deles tão cedo. Mas já é uma boa notícia aí, né. Quer dizer que eu consegui pegar num preço bem legal. E realmente o yield estava muito bom e o preço estava bem barato, né. Então acabei fazendo boas compras na minha humilde opinião. E agora eu vou te dar umas dicas muito legais que vão ser boas pra você e pra mim. A primeira dica é não deixe de dar um like nesse vídeo aqui. Porque isso faz com que o YouTube promova esse vídeo mais. E também faz com que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de assunto. Então você vai transformar o YouTube numa máquina de aprender coisas legais aí, né. Ele vai ficar te recomendando mais vídeos sobre esse assunto, sobre investimentos. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte. Se você gosta aqui do meu conteúdo, cara, me segue no Instagram. É arroba Eagle Educação. Lá no Instagram, cara, eu compartilho conteúdos todos os dias lá, né. Tem story, eu falo com vocês lá nas directs, né. Então é um contato muito mais próximo que a gente tem ali. E é diário, né. Aqui no YouTube demora às vezes pra sair um vídeo e tudo mais. Então me segue também lá no Instagram. E a terceira coisa é a seguinte. Se você gostou dessa ideia, né, de uma carteira geradora de rendas. Quer aprender sobre essas operações que geram rendas com opções. Eu vou deixar aqui do lado, aqui, ó. O link pra um vídeo em que eu mostro o curso por dentro, né. Esse curso que eu ensino lá sobre operações estruturadas com opções. E aí você vai conseguir também gerar renda com opções. Assim como eu e assim como os alunos que já fazem parte lá do curso. E que me deixam depoimentos muito legais lá. Você vai poder ver no Instagram esses depoimentos, inclusive, tá. Clica aqui do lado e vai lá ver esse curso por dentro. O vídeo já tá um pouquinho desatualizado. Porque eu já mudei algumas coisas, adicionei coisas novas lá também. Mas você vai ter uma boa noção vendo esse vídeo aqui. E investe em você, cara. Eu te espero lá dentro do meu curso, tá. Ou no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau.